Boa tarde. Boa tarde. Como já devem saber, deixamos a casa do Rafael. Resolvemos ir pra cá. Creio que não se importará, Tiagnes. Será apenas por alguns dias. Acontece, Cristina, que... Eu me incomodo, sim. E muito. Eu tenho horror em pisar no mesmo chão que vocês duas. Aqui, nessa casa, vocês não ficam nem mais um segundo. Fora daqui! Fora! Não pode se recusar me receber aqui. Esta casa é da minha mãe. Portanto, é minha também. Sua casa, Débora. A mamãe está cansada das tramóias de vocês duas. Não fale por mim, Acnes. A Débora também é minha filha. E por mais que eu tenha dito que a Cristina não é mais a minha neta, eu sinto uma dor só de pensar que elas não têm pra onde ir. Ah, é? Pois então escolha, mamãe. Se elas ficarem aqui, eu saio. Acnes, não. Por favor, não faça isso. Não me ponha contra a parede. Mesmo que mamãe não me quisesse mais aqui, tenho direito à parte desta casa, fruto da herança de papai. Então, Acnes, conheço meus direitos e desta casa. Eu não saio. Se quiser, saia você. É isso mesmo, tia Acnes. Eu já perdi a minha casa. Casa? Mas que casa, Cristina? Porque a casa onde você morava era do Rafael. Aquela casa nunca foi sua. Aquela casa era da minha filha Luna. E agora ela é da Serena com o Rafael. Pois tente nos botar para fora e verá. Lançaremos mão de tudo. Mas pra rua não vamos. Ai, Rafael, eu vou abrir todas as janelas. Nós vamos te ajudar a abrir janelas. É, vamos abrir e tirar tudo de ruim desta casa. Ai, seu Rafael, que bom que está de volta. A Serena vai ficar aqui com a gente, não vai, Serena? Ai, não. Ainda não, Zumira. Eu e o Rafael ainda não nos casamos. Não vai ficar aqui, Serena? Podemos conversar a sós? Minhas rosas. Minhas rosas. Destruídas. Elas ainda estão vivas. Com as suas mãos voltarão a ser lindas novamente, Rafael. A roseira branca só precisa de alguns cuidados. E estas mudas aqui? Estas sim, estão quase secas. Eram uma surpresa para você. Mas nunca deram flor. Eu vou cuidar delas. Tem que cuidar do Roseral. Vencer as flormigas. Vou cuidar do Roseral. E vou cuidar da minha vida também. Quando estava doente. Sem... Sem voz. Sem ação. Eu... Eu... Eu podia ver tudo o que estava acontecendo. A minha volta. E pensava. Quando me recuperar. Eu não quero perder mais tempo. Por que fala assim, Rafael? Cada dia que passar. Cada dia que passar longe de você. Será um tempo perdido. Eu sei que não se pede isso a uma moça. Que é... Que é contra as convenções sociais. Mas... O... O tempo... Que a lei exige para a minha separação com a Cristina. É muito longo. Pode... Pode demorar anos até. Eu sei. Eu sei. Eu conheço um pouco das leis da cidade. Eu estou disposto. Estou disposto a dar dinheiro e... E... E propriedades para... Para acelerar a separação. Mas... Ah, mas mesmo assim... Pode demorar muito. Eu não quero. Eu não posso... Ficar mais longe de você. Ficar mais longe de você. Ficar mais longe de você. Ficar mais longe de você.